Noite, há os filas na brisa Sua festa é a diaz doite, mas não tinham esquecido o valor da comunhão Eles abrem o final da vitória Canta o hino ao Senhor Deus envia uma orquestra Que anima aquela festa E me vê no pregador Sinta a morte, irmão do que Deus vai matar Deixe o lugar, vai balançar Vai sair de frente, vai sair de frente Deixe a cabeça, espera, veja agora as correntes, a nossa tênia Passa a morte, vai se arrebentar Onde é gelar, não suporta o choro de um fim